Como tratar coceira nas partes íntimas com remédios caseiros? Banho de assento de camomila O chá de camomila possui ação antifúngica devido às substâncias presentes na sua composição, como flavonoides e alfa-bisabolol, que ajudam a eliminar a candida albicans e aliviar os sintomas de coceira, inchaço, irritação, dor ou desconforto causados pela candidíase, sendo uma boa opção de remédio caseiro para coceira nas partes íntimas e auxiliar no tratamento da candidíase. Ingredientes 1 colher de chá de extrato seco de camomila 200 ml de água Modo de preparo Colocar a camomila na água fervendo, esperar 10 minutos, coar e depois misturar essa solução em uma bacia com água morna e ficar sentado com a parte íntima em contato com a água por aproximadamente por 15 minutos. Não é necessário enxaguar depois, pois este processo vai aliviar a coceira. Banho de assento com vinagre de maçã O vinagre de maçã é outra boa opção de remédio caseiro para coceira nas partes íntimas, pois por ser uma substância ácida, ajuda a eliminar fungos e bactérias que causam vulvovaginite ou candidíase, além de ter ação anti-inflamatória, aliviando os sintomas de coceira, corrimento, vermelhidão e inchaço. Ingredientes Meia xícara de vinagre de maçã Dois litros de água Modo de preparo Ferver a água e adicionar o vinagre de maçã Esperar esfriar e colocar em uma bacia ou banheira Fazer banho de assento por 20 minutos e enxaguar em seguida O vinagre de maçã deve ser sempre diluído antes de ter contato com a pele, pois é uma substância ácida que pode causar irritação. Esse banho de assento não deve ser usado por mulheres grávidas Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos